O projeto Domingo tem teatro, chega a rua do lazer com o espetáculo mágico de hoje. O Renato Violi traz o convite pra gente. Boa tarde, Renato. Oi, boa tarde pra você e pra todo mundo. Pois é, esse espetáculo faz parte do calendário oficial da Secretaria de Cultura, tem entrada gratuita e começa às dez e meia da manhã. Eu tô aqui com o Carlos, que é diretor do teatro, explica pra gente um pouquinho. Vamos explicar pro pessoal de casa qual que é a sinopse, qual que é a história. Esse espetáculo é um texto muito conhecido, a história de Dorothy que sai na busca pra casa e encontra os seus amigos, o leão, o homem de lata e nessa busca eles descobrem que o melhor caminho é o caminho da própria casa, é a própria casa o melhor caminho. É um clássico que as crianças conhecem, que foi escolhido exatamente pelo momento que nós estamos vivendo, que é a busca da nossa própria intimidade. É uma forma também de atrair pessoas ali pra região central da cidade, né? É verdade, nós sabemos que o nosso centro precisa da nossa atenção, das ações, das atividades de toda a sociedade. E quando nós levamos essas atividades, que começa às nove horas da manhã, com piturinha de rosto, com pula-pula e às dez e meia da manhã começa o espetáculo. Essas atividades consolidam a ocupação do centro da cidade, que é o nosso bem maior, nosso bem cultural, nosso bem histórico, que precisa ser preservado por todos nós. E vai ter campanha também, né? O que vocês vão fazer lá na entrada? Bom, é uma ação conjunta entre a nossa companhia, a Cia Teatro Carlos Moreira, e a Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Cultura, que busca levar o lazer, mas também olhar um lado social de pessoas em situação de dificuldades. Por isso, nós vamos arrecadar alimentos que serão distribuídos pra essas pessoas que estão passando por momentos difíceis. E tem aniversário rolando. É, nós estamos completando 15 anos de ocupação da Rua do Lazer, são 15 anos de muita resistência, buscando valorizar o nosso centro. E por isso, nós vamos desenvolver atividades durante este ano todo. Começando agora na sexta-feira, até o final do ano, sempre nós teremos atividades pra sociedade goianiense. Já vamos aproveitar o espaço, então, pra falar sobre o que vai rolar hoje e amanhã. Hoje eu quero convidar, aproveitando essa oportunidade que você está me dando, pra convidar todos pra assistir a comédia Divórcio. Olha, gente, é uma comédia extraordinária. Começa às 20 horas hoje e amanhã, sábado, também às 20 horas. Vocês não podem perder essa comédia maravilhosa, Divórcio. E no domingo, Mágico de Oz. E no domingo, a partir das 9 horas da manhã, as atividades que terminam com a apresentação do Mágico de Oz. Mas você pode levar a sua criança pra brincar, pra pular, pra fazer pinturinha de rosto, enfim, pra conhecer a importância do nosso centro, da nossa capital. Carlos, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Feito o convite, então, e quem puder, colabore com a campanha 1 kg de alimento não perecível. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Renato. Boa tarde pra você. Bom final de semana. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana.